Depois a gente... Por isso que o pessoal falou... Tem alguém querendo entrar, foi. Ai, meu Deus do céu. Pronto, eu te piquei. Sejam todos bem-vindos, né, quem está aqui pela primeira vez. Hoje o nosso convidado é o Cleilton, eu já conheço o Cleilton aí. Conheça sim, né, entre aspas. A gente já se fala aí pelo Instagram tem um tempinho, a gente conversa bastante sobre insetos aquáticos. E o nosso convidado de hoje é o Cleilton, o Lima Franco, ele está no mestrado, né, em biodiversidade e ambiente e saúde pela Universidade Estadual do Maranhão. Não é isso? Isso. O Cleilton vai falar um pouquinho pra gente sobre percevejos semiaquáticos e suas relações ecológicas. O Cleilton, ele já é graduado em ciências biológicas, em licenciatura em 2018. E ele já tem experiência aí na área de taxonomia, e hoje é de insetos aquáticos, com ênfase na subordem heteróptera, que é a subordem dos percevejos, né. E não só a carópera, não é o Cleilton, a gente já estava conversando antes, ele já manda um pouquinho aí sobre vários grupos de insetos aquáticos. vocês podem ficar à vontade pra depois fazer alguma pergunta que não seja relacionada a percevejos. Eu estou empurralando já aqui. Mas pode ficar à vontade pra se apresentar melhor, tá? Falar como que você começou a trabalhar com os percevejos, e fazer a sua apresentação. Tá ok, eu vou primeiro apresentar a minha tela aqui, e eu vou falar também novamente um pouco disso sobre mim. Tá ok aí? Tá sim. Beleza. Sua coisa do Lima Franco. Entrei não, assim, comecei a trabalhar com entomologia aquática na graduação, em 2014. Comecei aí fazendo relações entre macroinvertebrado com macrófitas aquáticas. Aí, minha primeira aí é a bolsa de iniciação à pesquisa, na segunda foi justamente fazendo uma ecologia de dípetra, será topogonídeo. Aí, na terceira, como eu falei pra Tainá, eu subi um pouquinho de categoria. Comecei a ser tipo um secretário, né, que eu peguei uma bolsa de apoio técnico de laboratório. Aí, lá foi onde eu aprendi a participar de editais, a acompanhar editais, a escrever projeto. Foi lá. Aí, lá, como tinha os bolsinhos de iniciação, cada um tinha a sua ordem, então, ficavam aquelas ordens sobrando, né, e precisava ser identificada. Aí, nisso, eu me identifiquei bastante com o heteróptero, achei fascinante, principalmente a sua característica de patinar, de andar sobre a água, que me chamou bastante a atenção. De todas as ordens, assim, que eu ponho de seto aquático, a que menos eu tenho familiaridade é efemeróptra, justamente porque sempre teve alguém trabalhando com efemeróptra, trabalhando com tricóptero, mas efemeróptra, pelo menos, nunca chavei. Agora, odonata, ateróptero, tricóptero, já consigo chegar, pelo menos, em gênero. E, quando eu entrei na minha pós-graduação, no mestrado, o professor do meu orientador, que era da graduação, virou o meu orientador da pós, me perguntou com o que eu ia trabalhar. Eu falei que ia trabalhar com o heteróptero. Ele falou assim, olha, o heteróptero é muito grande, porque tanto é nepomorfa, geromorfa, geromorfa e leptodomorfa. É muito grande para trabalhar. Escolhe apenas uma infraordem. Então, eu vou trabalhar com geromorfa, que me fascinou justamente pela capacidade de patinar. Aí, quantas outras pessoas do laboratório falaram, não, trabalha com geromorfa, não, trabalha com o heteróptero, não, trabalha com a IPT, trabalha com a odonata, trabalha com alguma ordem de efemeróptra, tricóptero, que é mais popular, né, mais bem vista. Eu não vou trabalhar com a geromorfa e a geromorfa mesmo. Aí, é nela que eu estou desenvolvendo minha dissertação e, para mim, sinceramente, foi uma mudança bastante, porque eu migrei um pouco da ecologia para a taxonomia, porque eu tive que identificar, conversando com o professor Lucas Lima, perguntou Cleilton, tu já tem, tu já consegue identificar até nível de gênero? Ou já? Por que tu não tenta até nível de espécie? E aí, foi um desafio para mim, identificar até nível de espécie. Gente, porque geromorfa, ele, vamos ver um pouquinho na frente, mas já dando um spoiler, ele tem um polimorfismo muito grande, tem um, o mesmo inseto, ele pode tanto apresentar asas, como não apresentar asas. Ele pode ter uma característica diferente de outra da mesma espécie, mas, nesse tempo, aprendi bastante, um desafio, e aqui eu vou mostrar um pouquinho, como acho que a Tainá me falou que é um grupo aqui de ecologia bastante diversificado, eu vou falar um pouquinho no geral, também vou dar uma ênfase na ecologia, mas vou falar no geral. O primeiro, eu agradeço a UEMA, pela formação, né, a Fiocruz, justamente porque meu co-orientador é de lá, e ao convite que me deram, né, que é o grupo de ecologia aquática. E o tema da minha apresentação tem perceber semiaquático, heterótica geomorfa, e suas relações ecológicas. Essa imagem é uma imagem, acho que já bastante conhecida, eu acho que a maioria já viu ela, né, que é quando a gente fala sobre insetos conhecidos, chega em mais de 70% da biodiversidade conhecida, de inseto. Agora, quando a junta artrópoda já vai para 80%, sendo que mais ou menos 80% dos insetos são holametábolos, e para na Europa, então, onde estão os hemípetras, inseto artrópoda, são M-metábolos. Aqui tem uma sua relação, mais uma filogenética, onde Tisanoptera, ele é um grupo irmão de hemípetra. Temos esta enorrinca, que é conhecida justamente por porgões, mosca branca, que são algumas pragas. alquenorrinca, que é justamente conhecida pela sua igarra, cigarrinha, e temos heteróptra, onde temos tanto geromorfo, leptodomorfo, nepromorfo, que são aquáticos, semiaquáticos, e que, sendo a sua maioria, são terrestres. Temos redovídio, eu acho que é o mais conhecido pelo abodeiro, o abodeiro, pentatomídeo, e o maria fedorento, pulgões, que são basicamente terrestres. Aqui, quando a gente fala sobre heterópteis e insetos que são aquáticos ou semiaquáticos, temos leptodomorfo, que eu botei um representante, esse inseto, ele está próximo a ambientes aquáticos, há sempre a margem, aquele meio, assim, próximo a margem. Temos geromorfo, que esse aqui, ele é semiaquático, porque justamente sua característica de patinar ou andar sobre a água, tem uma rara exceção de, ele está abaixo do corpo d'água, e temos nepromorfo, temos nalcórdia, que esse aqui já é aquático. Outro também de nepromorfo, que é bastante conhecido, são as baratas d'água, que é o Belas-Totamagens, né? Aqui, justamente falando sobre os geromorfo, que são os peixes de cerveja semisaquáticos, nós temos, atualmente, geromorfo está em torno de 2.000 a 2.500 espécies conhecidas, onde macroveline, ela, ela, é uma diversidade muito pequena, tem apenas três espécies, descrito em três gêneros, temos hematobatis, hematobatis, já mais estuário, assim, próximo a, relacionado ao oceano, recife de corais, você vê a mais costeira, também uma, ele é mais conhecido por sudoar da Ásia, tem algumas espécies aqui no Caribe, e tem o Pará, Prinovelide, que já temos um gênero e duas espécies conhecidas para ela, agora, em relação às famílias de Hebride, Hidrometride, Mesovelide, são, em torno de, suas espécies são conhecidas em torno de 50 a 200 espécies conhecidas, onde que na sua maioria das famílias, da sua diversidade, é justamente em Géride e Miveled, e também, eles são, sua maior quantidade, e também o polimorfismo nessas duas famílias também são muito grandes. Em relação ao seu ambiente, alguns são encontrados em bromélias, outras em, nas águas, algumas espécies são encontradas nessas espumas que são feitas naturalmente nos ambientes aquáticos, tem algumas espécies que são encontradas as margens relacionadas aqui, é no caso de Hidrometride, Mesovelide, eu gosto mais de água parada, não está mais relacionada à macrófita, alobate, sempre está em próximos a Recife de Corais, onde tem essas magias de estuário, tem algumas espécies que sempre estão mais associadas a pedras, a correntezas, e outros a lugar de remanso, algumas mais em tronco, foliço, depende, depende muito do, as espécies dependem muito do seu micro-hábito, do seu hábito. Aqui temos esse artigo que justamente fala sobre o dimorfismo, e é justamente a govelha foi a que mais me deu dor de cabeça para poder identificar justamente pelo dimorfismo. Aqui temos a Iveline, que aqui temos o macho, aqui a fêmea, aqui há pouca diferença entre um e o outro, a fêmea é só um pouquinho maior, aqui temos a govelha, o bié, que também a fêmea é um pouquinho mais maior, enquanto o macho um pouco menor, mas o fêmeo e a tíbia da fêmea um pouco maior, agora quando, falando da govelha, a tíbia, moderna, nós temos pode ver que o macho ele é um pouco menor, tem um seu abdômen mais largo, enquanto que a fêmea tem um abdômen mais estreito, as suas coxas posterior possuem bastantes espinhos, enquanto que a fêmea é mais, do macho é mais robusta, da fêmea menos, aqui nós temos outros pés de a govelha, aqui pode ver bem a diferença do macho, com essa, o seu fêmeo bem avantajado, enquanto que a fêmea é mais estreita, o corpo do macho aqui já é mais robusto, o corpo da fêmea é mais fino, isso são algumas características do polimorfismo que é presente nesse grupo. Aqui é justamente, no macho, aqui já estamos falando de uma, da mesma espécie, só que aqui já estamos falando de uma forma alada, o macho, para poder copular com a fêmea, ele possui pequenas estruturas aqui, com as pequenas cerdas nas portas dianteiras, essa aqui seria o fêmeo posterior, que possui esse espinho bem avantajado, e esses dentículos que são bem da tíbia, justamente para que ele possa segurar a fêmea e poder copular. Já a fêmea, que ela não possui essas estruturas, mas ela já possui essa estrutura aqui justamente para poder evitar a cópula. Ou seja, quando, quando, quem vai determinar quem vai copular ou não, vai ser justamente a fêmea, ela vai ter uma seleção, uma seleção natural, isso, ela vai ter alguns machos que vão ter uma maior vantagem para poder copular. aqui é a mesma espécie, só que aqui, ó, podemos ver que é daqui a forma alada, essa aqui é a, aqui não é alada, nós temos o seu abdômen, ele é bem mais vantajoso da forma alada, aqui é bem mais estreito, e aqui é só vou mostrar, dar um exemplo de outra espécie, que é a ragoa velha obesa, que o seu, o seu abdômen, ele é bem estreito, diferente, isso justamente porque ragoa velha, ele é um complexo de grupo, dentro desse complexo, tem um complexo grupo, tem vários grupos, e dentro desse grupo há vários polimorfismos. Aqui é falando da fêmea, outra característica que determina a questão da cópula é justamente as gônodas, aqui é uma micro radiografia, onde as gônodas, elas podem apresentar aqui a forma alada, essa daqui, aqui não é, onde possui a gônoda aqui, ela pode vir até mais para o ventre, afastando, daqui a ragoa velha obesa, onde é justamente aquela que é mais estreita, onde as suas gônodas vão estar mais, podemos dizer, aqui no ventre, na caixa toráxica, é justamente para quando o espermatozoide tem a maior, você justamente selecionando o espermatozoide que é mais apto também, né, uma forma de seleção natural. E aqui em relação ao macho, aqui, podem ver aqui, ó, uma forma alada do macho, e essa daqui não é, pode ver aqui o fêmio posterior dele, esse que não é, ele é bem mais robusto, esse é mais fino, e esse também é bem mais robusto do que os outros. Há bastante diferença numa mesma espécie no seu polimorfismo. por isso que quando a gente vamos identificar esse bicho a nível de espécie, a gente extrair a sua genitália, especialmente do macho. Ela que vai nos dizer, nos formos dizer que, com qual espécie estamos trabalhando, vou identificar ela realmente a nível de espécie. Principalmente porque ragovelha, assim como outras espécies de ralmufa, possui muito polimorfismo. Aqui também eu vou mostrar um vídeo, acho que é daqui é de uma cópula bem executada. Nós temos a fêmea aqui embaixo, o macho tentando subir em cima da fêmea, onde ele se agarra e continua remando com as patas medianas. Aqui ele consegue ter uma cópula perfeita. São duas espécies aladas, depois da cópula cada um para o seu canto. Deixa eu ver isso aqui. É o mesmo vídeo, só para aqui. Acho que daqui é o segundo vídeo. Aqui já temos uma espécie, uma espécie alada e uma espécie sem asa, onde ele não consegue copular com a fêmea. vou repetir novamente, justamente porque essa fêmea, ela possui tipo um esporão que impede o macho de conseguir se agarrar a ela. Agora, falando sobre trabalhos realizados justamente com esse polimorfismo de geomorfa, nós temos esse, que é justamente um trabalho do Erlange José Cunha, onde ele queria saber se a diversidade alada e a de sem asas, ela acredita para o, ela seria boa para o biomonitoramento em áreas alteradas. aqui ele coletou tanto em implantações produzidas de óleo de dendê como áreas preservadas, ele fez duas matrizes, ele tem uma matriz geral, ele fez separar uma matriz só com as espécies sem asas e outra matriz com as espécies com asas. No resultado dele, onde ele fez a riqueza total das espécies coletadas de geomorfa em relação a sua temperatura, nós temos essas bolinhas pretas que são das áreas preservadas e nessas, essas vermelhas são de a plantação de dendê, de óleo de dendê. Em relação a sua temperatura, quando mais a temperatura aumenta, menor vai sendo a sua diversidade. Agora, quando ele fez uma relação das espécies sem asas com a questão da relação do docel, pode ver que há um aumento das espécies sem asas nesses locais, justamente pela cobertura de docel, onde consecutivamente vai entrar menos luzes e diminuir a temperatura. agora com as espécies em relação às espécies com asa, também, novamente, quando vê um aumento da temperatura, a sua diversidade vai caindo. Agora, quando analisando a espécie com asa em relação ao pH, há também essa relação. é quando a transformação das espécies em log da sua riqueza, com um declínio do, as margens do riacho, as bordas, a sua relação foi fraca, mas também podemos observar que há uma relação negativa nesse ambiente. e, como resultado dessa pesquisa, ele viu que que é a forma, essa duas formas, tanto a lada como a sem asa, eles podem ser utilizados para o biomonitoramento, porque tem uma espécie que vai se comportar em relação ao ambiente, se desenvolver em relação ao ambiente. Outra aqui, também do Erlane, ele fez um impacto sobre a plantação de Dendê, agora ele já trabalhou com geromorfo e nepomorfo em relação à sua heterogeneidade. Aqui nós temos uma PCA, onde nós podemos ver a diferença, tanto na na riqueza de cada local, tanto em floresta como na plantação de Dendê, dois grupos diferentes, e a diversidade alfa foi bem maior em insetos semi-aquáticos, nas florestas que não teve ações antropogênicas, e também segue para insetos aquáticos, que são neplomorfo. nessa matriz ele fez uma relação de PCA justamente para insetos semi-aquáticos, que é a cidade de A, em relação à floresta e a plantação de Dendê, onde vemos que são compostos por, são bem diferentes umas da outra, enquanto ele fez análise só para insetos aquáticos, que é de neplomorfa, havia alguns compartilhamentos de espécie entre a floresta e a plantação de Dendê. nessa daqui é da professora Karine Dias, ela quis saber da influência das variáveis na métrica de heteróptera na savana, ou seja, no cerrado, enquanto que o trabalho do Erlânio foi para para a Mata Amazônica, aqui ela está trabalhando no cerrado. Ela usou o índice de integridade ambiental de Nissimeão em 2008, onde ela viu que as variáveis nessa PCA foram bem mais relacionadas com áreas preservadas do que com áreas degradadas. E a riqueza de gerromorfa teve uma boa correlação com ambientes mais preservados. Agora eu vou falar um pouco da minha dissertação trabalhando, eu resolvi sair um pouco da, como falei, sair um pouco da ecologia e vir um pouco para a taxonomia. Aqui eu estou gerando um novo checklist para o leste do estado do Maranhão e nove regis de espécie. para esse estudo eu coletei em 25 locais entre Igarapés, Lagoas e Rio. Aqui só coloquei mais fotos para exemplificar bastante diferença da fitofisionomia onde eu coletei algumas fotos. aí a primeira pergunta, quantas espécies tinha para o estado do Maranhão até então, né? Antes do trabalho se conhecia apenas umas espécies, muito pouco, mas com o meu trabalho eu adicionei mais 15. Agora totalizando 26, né? Eu queria ter coletado em mais locais, só que devido à pandemia. foi possível, queria também ter feito outras análises, mas também devido à pandemia não foi possível retornar aos Igarapés que eu já tinha coletado para gerar outras análises. Aqui eu coloco alguns exemplos que eu coletei, identifiquei, daqui é Brachmetra, Albnev, Brachmetra Lata, esse aqui tem uma história bem legal dele, sabe aqueles momentos que você está viajando, vai para algum lugar e para perto de uma lagoa, de um riacho, eu sempre ando com a minha caixinha de óculos e dentro dela tem uns frascos de álcool e pinça, né? Aí eu vendo, eu coletei esse bicho lá, até então, eu não tinha coletado nas minhas outras coletas normal. essa daqui também bem interessante porque essa aqui é um microvelha, essa aqui é uma fêmea, essa aqui é uma nova espécie, essa aqui também foi interessante justamente porque foi justamente quando eu fui num sítio, novamente, eu levo minhas coisas e coletei. Aí ela, essa aqui é uma fêmea, eu já fiz uma descrição dela, mas para publicar eu preciso do macho ou precisar, no caso, eu preciso voltar no local onde eu coletei ela para ver se eu acho macho, aí se poder publicar e fora ela tem mais outras espécies de microvelha, só que elas são bem menores, são menor do que um milímetro, eu não consegui tirar uma foto de boa qualidade assim, razoavelmente para me apresentar. Aí, mas tem essa daqui são, pelo menos comparado aos altos microvelha, ela é bem grande, tem em torno de uns 30, uns 3 milímetros de comprimento, estou doido para voltar no local para me coletar o macho, para poder publicar e acrescentar mais uma espécie para a fauna, né? Agora, o segundo capítulo foi justamente fatores abióticos nas comunidades de Almofa, no Cerrado Maranhense. aqui eu fiz algumas análises que, tipo, eu fiz essa PCA aqui, onde só o primeiro eixo foi bem relacionado, principalmente com o Igarapé Baixa Grande, nesse outro aqui, essa RDA, eu tanto usei a composição de espécie como as variáveis ambientais não se acham, ou as variáveis pouco influenciaram nesse local, nesse estudo, também utilizei o índice de integridade ambiental, assim como a professora Karine fez no dela, mas aqui, quando eu fiz a, correlacionei a riqueza de Gerromofo que eu encontrei, ela foi negativa, enquanto a professora Karine foi positiva, a minha foi negativa. Ainda vamos ver o porquê disso está acontecendo, vamos ver se dos 20 reais coletado, sei que a maioria estava alterado, isso pode ter influenciado justamente a homogeneização dos ambientes, mas precisamos dar uma olhada melhor nisso, principalmente olhar os mapas de, de, como é, o mapa de distribuição onde está ocorrendo maiores produções agrícolas, porque infelizmente nos, aqui nos, para a região do sul do Maranhão, a soja está crescendo muito, muito mesmo, e, assim, é uma das questões, a importância de estudo, tanto taxonômico como ecológico, né, porque primeiro tem que saber as espécies que lá ocorrem, e também para poder fazer, ter embasamento para, quem sabe, fazer políticas públicas para a criação de reservas naturais. Aí, aqui eu fiz, eu fiz um ordenamento entre a integridade do hábitat com a diversidade de geomorfa, algumas espécies, elas estão bem relacionadas com ambientes íntegros, ambientes conservados, aqui eu fiz diagrama de vem, para ficar bem, bem lúdico mesmo, mas tem algumas que elas são bem generalistas, são justamente essas encontradas em ambiente, em todo tipo de ambiente, e outras são coletadas apenas em ambiente degradado, aqui eu sou aquelas que foram mais coletadas em ambientes alterados. bem, essa aqui é a minha equipe, esse senhor aqui é o que me atura desde 2014, o professor Carlos Augusto, coordenador do laboratório LEAC, que eu faço parte, esse aqui é o professor Filipe Ferreira, ele é o especialista do grupo, meu co-orientador, agradeço ele porque todo o material que ele me forneceu, também das conversas que nós tivemos, o Erlane Cunha, é da Federal do Pará, também conheci ele quando eu fui fazer, paguei uma disciplina lá, conheci também trabalhar com heteróptia, com ecologia de heteróptia, conversamos bastante, fiquei hospedagem na casa dele uns 15 dias, conversou bastante, tivemos uma amizade boa, a professora Karim Dias também, foi ao longo dos trabalhos, conheci ela, a professora Juliana Mourão, também Urdo Reisão da Fiocruz, do Rio de Janeiro, o Erlane da Federal do Belém, Belém do Pará, e a professora Karim é do de Altamira, Belém, ou do Pará também. Aí também, claro, a equipe do laboratório, que é de bate, iniciação, pesquisa, todas as colégias que a gente vem fazendo, e a gente não faz trabalho sozinho, a gente não consegue coletar sozinho, né? Aqui, meus agradecimentos à Universidade Estadual Maranhão, ao Programa de Pós-Graduação Biodiversidade e Ambiente de Saúde, SESC UEMA, ao Laboratório de Etomologia Aquática, que desde 2014 eu estou lá, a FAPEMA pelo financiamento do projeto, a Fiocruz, em nome do professor Carlos Augusto, e ao Grupo de Equipos, Ecologia Aquática, me convidou para me compartilhar um pouco dessa ordem que eu acho magnífico, e compartilhar também um pouco do estudo que eu venho desenvolvendo, e pretendo trabalhar ele, quem sabe, no meu doutorado, no meu pós-doc, e quando eu tiver exercendo mesmo a pesquisa como doutor. Muito obrigado, aqui está meu e-mail, aqui é meu Instagram, eu não posto muita coisa lá, eu só vejo o que acontece, de conseguir uns eventos, algumas notícias, mas publicações minhas são muito poucas. Finalizando aqui. Arrasou, Cleio, obrigada, sua apresentação foi ótima. Gostei bastante, cara, do seu tema do mestrado, fiquei encantada com os viatins que você coletou, estava falando aqui no chat, até com o pessoal, adorei os rechinhos, chega a ter vontade de coletar a macro lá. Matheus, quer falar alguma coisa? Eu posso ficar à vontade, gente, tá? Se você quiser fazer algumas perguntas. Mão parabéns pelo trabalho, e eu reparei aí, no seu trabalho, que teve uma contribuição muito grande para a ciência, de pesquisar. Porque, se você passar, você tem que dar quase 15 novas espécies, né, para o Maranhão, acho que é uma pesquisa muito importante. Foram quantas coletas que você fez até o momento? Assim, tipo, coletas padronizadas foram 20 que eu utilizei para as análises. Mas, tipo, a força, que eu, ah, Cleiton, bora num sítio, aí eu levo eu levo as coisinhas assim, né, e coleto, pelo menos, para eu saber qual o bicho que tem lá. Aí, totalizando, pelo checklist, eu coletei em 25 locais. 25 locais. Então, quer que eu junte coleta por local? Isso, uma coleta por local. É, com certeza você deve ter usado aquele livro Heterópticos Aquáticos de Minas Gerais para auxiliar, né? Então, Então, o projeto de espécies é aquele livro antigo, a gente vê, ele é bem antigo e a gente vê o tanto de conhecimento que gerou uma coleta. Imagina se você puder continuar coletando o tempo, eu não sei em que fase ainda, está o mestrado, já defendeu? Não, eu estava falando para a Tainá, justamente, minha qualificação vai ser agora pelo final do mês, o início do outro e minha defesa tem que ser em dezembro, o início de janeiro. Então, você já coletou as unidades suficientes, eu também estou nessa agenda de data de qualificação e defesa e acho que isso vai contribuir muito, acho muito importante o seu trabalho e isso que dá uma oportunidade para os pesquisadores aí complementar essa listagem que a gente viu de vários ambientes talvez nunca coletado antes e da biodiversidade que a gente tem no Maranhão que a gente vê que é importante e é desconhecida, muito importante para os consultores saberem disso nos estudos de impacto e muitas vezes não é o encontro de espécies, fazem análise de comunidades tentônicas chegando à família só e podem estar encontrando espécies, espécies até raras ou não, não ainda de simples igual você encontrou, fazendo diagnósticos alimentares simplesmente calculando o ensino da proteína e o coletivo da qualidade de água e tem uma gama de conhecimento ainda a ser a ser descobrida ainda no Maranhão e a gente vê o ponto que isso está sem informação do Brasil inteiro então parabéns pela pesquisa parabéns pelo trabalho e para a inserção da qualificação para o seu brilho parabéns muito obrigado Eilton eu fiquei encantado com o seu trabalho tanto os trabalhos da sua dissertação que você apresentou como também os outros trabalhos de ecologia que você mostrou aí de início você falou que seu foco é só na taxonomia mas você tem até um capítulo da dissertação que é com ecologia quando você fez todas aquelas análises de PCA da relação das variáveis ambientais então já me animou um pouco saber que tem essa parte de ecologia e que você apresentou bem de uma forma bem interessante a parte taxonômica nos outros estudos mas você não deixou de lado a parte ecológica toda a parte de morfismo sexual a importância para a cópula para o sucesso da reprodução e tudo assim sim também tenho que resaltar que parte dessa apresentação tirei de uma apresentação que o professor Felipe fez no programa para a graduação na federal do Paraná e em relação a questão assim porque desde 2014 eu trabalhei com ecologia né foi em 2000 quando eu entrei no mestrado que eu falei assim eu vou trabalhar taxonomia também eu vou fazer um capítulo de ecologia eu trabalho de taxonomia só que pelo menos aqui um do das dificuldades maiores é porque meu coorientador que é o espécie do grupo ele é do Rio e eu sou daqui ou seja ele me orientou claro tirou bastante dúvida mas o grupo de chavear de chegar esperto de bater cabeça logo porque espécie ela tem possui de morfismo sexual aí eu tive que praticamente aprender a tirar genitália sozinho botar ela na lente sabe é um trabalho mais pelo menos assim eu fico bastante feliz eu acredito assim que esse número pelo menos eu acredito que esse número de espécie ele vai aumentar porque está programado para ou o professor vem para cá ou eu vou para lá levar o bicho para ele confirmar após a confirmação nós vamos lançar o checklist né e justamente eu estou pelo menos eu falo com ele estou com dúvida principalmente em ragoa velha justamente por essa esse dimorfismo dela eu acredito que esse número de 15 ela vai aumentar para uns 20 ou quem sabe mais mas você tem nesse checklist você tem ainda alguns morfotipos que não foram identificados não todos que você coletou já foram identificados mesmo a nível de família ou nível de gênero aquelas realmente que eu tinha dúvida que eu até mostrei uma microvelha eu falei assim eu olhava a chave eu relia a chave olhava outras descrições eu não consigo achar esse bicho eu mandava foto para o professor inseto de uma forma geral é bem difícil é bem difícil eu mandava foto para o professor não esse bicho eu nunca vi ele esse bicho é novo sabe aí justamente eu quero voltar do local vamos coletar o macho coletar o macho vamos coletar o macho ainda vamos fazer a descrição eu fiquei com duas dúvidas na sua apresentação de algumas coisas que você falou não porque não foi bem apresentado mas realmente porque eu sou bem leigo nessa área de insetos de zoologia na verdade trabalho com imunologia mas a parte voltada para fitoplancton ainda me arrisco um pouco no zooplancton e macrófitas mas meu foco mesmo é fitoplancton quando você falou apresentou duas espécies uma espécie na verdade o macho e a fêmea você mostrou a fêmea que tinha meio que um gancho no dorso na parte dorsal da fêmea e você falou que ela que seleciona o macho que vai copular com ela ela que seleciona se ela vai permitir ou não a copula aí eu queria saber de você se esse gancho que eu não sei o nome da estrutura ele é por exemplo ele levanta quando ela não quer copular e abaixa quando ela quer copular ou o macho ele tem alguma adaptação no seu corpo alguma adaptação morfológica que garante o sucesso dessa copula é justamente o para o que as igrejas estão falando ele não é baixa ele é estável estável rígido né ele é rígido também o que vai definir se vai ter a copula ou não é justamente a estrutura do macho aquela que eu mostrei aquela foto aquelas fotos onde a costura posterior do macho é mais robusta onde tem mais espinho onde ele consegue vamos dizer assim abraçar a fêmea consegue abarcar a fêmea é isso que vai definir ou seja o macho que não tem uma melhor robustez assim que não seja mais adequada a fêmea vai acabar não copulando ela vai dar seu jeito tipo assim se você é mais fraco ela acaba vencendo ela evita isso entendi e já em relação a essa esse ato da fêmea evitar a copula pelo macho por ele não ser tão robusto você mostrou três fotos de três morfotipos de uma mesma espécie uma que era alada um morfotipo alado um macho alado que tinha as patas bem bem fininhas vamos dizer assim bem frágeis enquanto que os morfotipos não alados eles são bem mais robustos mas nos vídeos que você mostrou que você disse que essa espécie tem o gancho a fêmea ela permitiu a copula com o alado e evitou a copula com os morfotipos não alados mesmo os não alados sendo mais robustos aí eu queria ver quais seriam as possibilidades aí que da fêmea não ter permitido alado a copula pelo não alado assim como eu disse a variação nas espécies essa esse que esse que era alado conseguiu copular com a fêmea ele foi mais forte do que ela sim já o o que não possuía asa foi mais fraco mas justamente pela sua estrutura porque como eu mostrei naquela foto tinha dois sem asa mas um possuía o fêmeo maior do que o outro que também era sem asa possuía um fêmeo menor sim justamente pela sua robustez varia muito essa questão do então essa robustez ela não não está necessariamente associada à presença ou não das asas ou tá isso isso não está associada depende muito também do ambiente o ambiente que vai dar característica também é um trabalho que eu aprendi do Erlane que o ambiente ele o ambiente mais quente vai ter característica diferente do ambiente mais frio por aí vai o ambiente vai selecionar a morfologia dos bichos até a própria disponibilidade de alimentos né na isso também o ambiente vai selecionar se ele é mais robusto para capturar as presas ou não isso entendi é mais uma vez parabéns pela sua apresentação foi belíssimo eu fiquei encantado com os insetos não me arrisco de forma nenhuma a identificar insetos realmente é muito difícil mas admiro muito quem quem entra aí nesses caminhos da taxonomia de insetos obrigado eu acho que tem uma pergunta da Ana Caroline isso eu ia fazer agora novamente pode ficar à vontade tudo bom tudo bom Cleito primeiramente parabéns que trabalhão que você tem nessa sua vida hein tem que ter muito amor pela taxonomia então foi uma dúvida é porque você falou que o trabalho da sua professora e o seu tiveram diferenças em relação às variáveis ambientais vocês coletaram em períodos diferentes ou foi no mesmo período foi chuvoso ou seco não a professora Karine Dias ela ela coletou no cerrado matubruxense eu já coletei no cerrado maranhense ah entendi aí foi aí tem que dar uma olhada o que está acontecendo aqui no Maranhão porque pelo menos o que está acontecendo pelo que eu vi tanto nas duas análises que eu realizei está tendo uma homogeneidade dos ambientes aí temos que ver o que está acontecendo se as ações antrópicas porque aqui no Maranhão está crescendo muito grande a questão da soja entendi mas deixa eu te perguntar as suas coletas foram realizadas na chuva ou na seca? foi outra questão foi justamente foi na seca justamente como eles são insensos aquáticos fica na lâmina d'água quando chove eles são carreados são levados aí se chover eu não tenho bicho ah compreendi não é porque você falou da homogeneização mas eu entendi errado porque eu pensei que foi por causa da chuva os ambientes estão homogeneizados e vai ter uma uma semelhança entre eles mas não não foi nesse sentido que você quis dizer não não ah tá entendi enfim era só isso mesmo parabéns de verdade eu admiro muito esses trabalhos a sua apresentação ficou ótima e suas fotos também são lindas muito obrigado é isso olha faz igual o Fred aí ó já põe as fotos para junto na rede social para a gente poder usar ela pensando em fazer isso também assim uma coisa que eu estou gostando bastante é de no ambiente tirar foto do bicho eu até assisti a palestra do Fred aqui no grupo que ele disse que fica fica a hora tentar tirar foto de um bicho em posições confortáveis mas as fotos do Fred são muito lindas são muito lindas nossa demais e não sei como é que ele consegue achar foto de efemeroptera voando primeiro você já não consegue achar uma efemeroptera e orou voando Matheus também eu não sei se você fez a curva do coletor para os bichinhos porque a gente estava escutindo aqui antes no chat não sei o que foi acho que foi na hora que você estava falando alguém que estava falando que acrescentava bastante seu trabalho porque no total acho que foi 26 espécies que ficou no final aí no livro da Magurra em Magurra ela fala que conforme você vai coletando você tende a achar espécies novas e aí chega um momento que a sua curva do coletor começa a estabilizar particularmente eu não tinha feito mas acho que depois dessa vou acrescentar para ver como é que está até agora só estava usando mais a questão de multivariados para saber a questão do ambiente mas nunca me toquei a questão da riqueza que eu encontrei nos locais vou fazer isso para testar como é que está se houve a estabilização ou se ainda tem a sessão dá para você fazer uma curva de ranking abundância também aí você faz por ambiente que você coletou e você vai ver conforme está a curva de abundância você vai ver se o ambiente está degradado ou não acho que tem no Odum se não me engano mostrando no livro de ecologia as formas que a curva fica e como que ela fala que está o ambiente muito bom acho que é isso não sei se alguém tem mais uma pergunta ou se eu queria sentar se tiverem pode ficar à vontade nada o povo está tímido hoje tinha um professor de insetos aquáticos aqui até com a gente que o Ivan acabou de sair foi o que a gente fez as coletas que eu te falei que a gente fez a diversidade funcional isso aí quem está no grupo trabalha com um macroinvertebrado Matheus trabalhou com quem Matheus? a Caroline trabalha com qual ordem? qual grupo? com todas faço dedicação trabalha com a comunidade trabalha com a comunidade em geral comunidade em geral eu vejo por isso que eu falo na parte de consultoria mental que eu trabalho com consultoria e o meu que eu faço eu vejo esse esforço também de chegar ali no mínimo de dispensa é muito complicado porque a gente tem um prazo a se cumprir também de órgão mental um prazo a entrega de relatório e um prazo de emissão de laudos igual eu te falei se você está no grupo eu falei referente a Arisa 17.25 a gente tem um prazo de emitir laudos de acordo do dia que a amostra chega no laboratório então a gente não consegue adentrar muito na parte de nível de espécie até que o trabalho também é vinculado à qualidade de água identificação dos organismos frente à tolerância e à sensibilidade àquele ambiente a atividade do progênito e nisso acaba que a gente é um pouco generalista em vários grupos então desde moluscos bivalves decápula vários grupos que entram de marco de artebrados então e eu aí vai de cada diretriz de laboratório e eu como eu tenho dependência lá dentro eu chego na ordem que eu acho no nível taxonômico que eu acho correto de se chegar no mínimo né apesar de ter um estudo pra mim calcular simplesmente o BMWP eu vou mais e falo um pouco de ecologia de alteração de integridade da integridade do ambiente em volta então eu amplifico um pouco o meu estudo não só vinculado à qualidade de água então acaba que nesses 12 anos já que eu trabalho a gente tem medo pelos vários grupos né e sempre encontra com um ele bate na porta do amigo tô mandando espécie pra você bivalves eu mandei um há pouco tempo atrás que a gente que eles fizeram até o DNA dele e ainda acham que são híbridos não teve nenhum bloco de dados ainda nem da UFMG aí a Margarida falou que ia enviar pro IMPA pra ver se achar bom o grupo de anel então assim a gente sofre não sei como é que é mas a gente tem um pelos vários grupos agora que eu lembrei que eu fiz algumas votações eu queria só expressar que o meu favorito é a Jair deitado dos que você mostrou eu acho eles tão fofos eu gosto das baratas d'água eu acho elas bem incríveis bem diferentes das baratas das casas mas eu gosto de ver elas andando por cima da água o aparelho bucal dela que não é convidativo com certeza já levei uma picada inclusive nossa senhora nunca levei não diz que dói o que você apresentou de ateróptera você mostrou os riachos que eles vivem então tem ambientes lógicos como riachos mesmo e ambientes lênticos como represas lagoas porque eles ficam na coluna d'água isso nesses diferentes ambientes eles possuem adaptações diferentes pra viver ou tipo eles tem a mesma morfologia já que você está trabalhando não não ele depende porque tipo tem alguns como Cilindros Teu que ele é justamente acho que o mais popular Cilindros Teu Palmares ele tem alguns que passam a vida interativa tem alguns que são que são excelentes skatistas podem dizer assim que ele fica sob a lâmina d'água ágios e tem outros que são eles são andarilhos eles só andam tipo mesovélides hidrometrides geralmente está mais próximo às margens em cima de macrófitas em ambiente próximo a mais as margens tem alguns que são bem ágeis sob a lâmina d'água tem outros que nem tanto vai muito do ambiente aí aquela relação quanto maior o ambiente heterogêneo maior vai ser a diversidade porque vai ter tanto aquelas espécies que estão mais relacionadas a próxima as margens como aquela que estão mais no meio do riacho tem algumas espécies que ficam intercaladas entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático ela vai e volta é muito diversificado esse grupo aí porque eu ia falar mas eles são semi-aquáticos eu ia falar assim ah mas dá pra você coletar diferentes substratos né e desfaça que agora se estiver trabalhando com nepo-mofa aí sim nepo-mofa são mais relacionados a macrófita justamente na alcoóride pela chastomate tem outros que são mais associados a macrófita e a folha são bem relacionados ah sim entendi eu acho muito legal esses trabalhos de substratos também né porque pelo menos no trabalho que eu fiz que era com macro e a correlação dos macros com os diferentes substratos dava pra ver que eles seguem o que a literatura traz mesmo de que cada um vive em diferentes substratos e desempenham aquelas funções em diferentes substratos e poder mandar o começo do trabalho é isso mesmo bom é isso só agradecer mais uma vez pela sua apresentação pela sua disponibilidade mesmo por ter topado apresentar pra gente eu que agradeço pelo convite falar um pouco do desse grupo que particularmente no início me fez passar raiva mas hoje em dia eu amo tanto chega em nível de espécie dá trabalho mas quando a gente vê o nosso resultado quando a gente vê que o fruto do nosso trabalho é muito bom é muito gratificante pelo menos eu tenho vontade de falar né eu tô trabalhando quero mostrar o que eu vi o que eu tô fazendo é o menos importante é importante divulgar até porque são poucas pessoas que trabalham com heterótica como você falou mas é mais importante ainda você tá fazendo essa divulgação que é mais pessoas conhecendo um grupo que nem todo mundo trabalha isso olha o Matheus aí já no quarto do neném o neném já chega esse mês bom eu acho que é isso gente é o que Matheus estamos em fase de noito lavando agora é lavar roupinha lavar valeu